E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre alavancagem, beleza? Tudo sobre isso. Não faça alavancagem sem antes assistir esse vídeo. Então já vai deixando o like logo no início, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Então vamos lá. Alavancagem, um tema bem polêmico. Tem gente que gosta e tem gente que critica bastante. E na alavancagem é o seguinte, você tem que saber de uma coisa. E uma coisa é certa. A alavancagem, se fosse boa mesmo, todo mundo faria. Todo mundo estaria fazendo e só faria isso nas apostas esportivas. Mas não é bem por aí. Muita gente acha que é fácil, mas não é nada fácil fazer uma alavancagem para você sair de, por exemplo, R$10,00 para chegar a R$100,00, para você sair de R$100,00 para chegar a R$1.000,00, para você sair de R$50,00 para chegar a R$500,00. É muito complicado. Você tem que ter uma disciplina muito grande, tem que ser muito assertivo, tem que ter um pouquinho de sorte também para que nessa amostragem ali, dessas apostas que você faz, você não pode tomar nenhum rédee. Porque se você tomar o rédee, você acaba perdendo todo o seu capital. Então vamos lá para algumas dicas que eu deixo, caso você queira fazer alavancagem. Primeira coisa de tudo, eu já falei, que se fosse boa de verdade, todo mundo estaria fazendo. Segunda coisa, se você for fazer por algum motivo, ah, eu quero tentar ter um ganho maior num período menor de tempo. Aí você já está indo contra tudo que a maioria dos apostadores recomendam, que é o que? Dar tempo ao tempo, de você trabalhar em odds de valor, de você deixar ao longo prazo agir, então você está indo contra tudo, porque você está querendo ganhar dinheiro rápido e querendo ganhar dinheiro fácil. E não tem nada disso, né, de fácil, principalmente na alavancagem. Então, se já que você vai fazer, separe ali, sua banca é R$500,00, separe R$50,00 para você fazer a alavancagem. Nunca coloque sua banca toda, por quê? Você vai quebrar. Uma hora ou outra você vai quebrar, você não vai acertar todas. Então, quando você errar a sua entrada da alavancagem, que você não comprometa tanto a sua banca. Por isso que você tem que começar com o valor separado ali, separar uma banca só para isso, separar um valor só para isso, porque senão, aí você tem R$100,00 lá, vou fazer a alavancagem com esse R$100,00. Aí perdeu, aí deposita de novo, aí perde, deposita de novo, perde, deposita de novo. Até você acertar, você vai perder algumas. E aí, você vai ficar viciado em quebrar banca. E quebrar banca, talvez, vai passar a não ser um problema para você, e isso é muito ruim. Então, é importante que você entender que o seu dinheiro é a sua ferramenta de trabalho. E quando você começa a jogar ele fora, aí você entra numa bola de neve, você para de... você começa a perder a noção das coisas. Então, tenha consciência disso, que se você for fazer, separe uma parte do valor que você tem. Nunca um valor todo da sua banca que você tem hoje. Sua banca é R$300,00, então não vai pegar os R$300,00 para fazer tudo de alavancagem. Separa ali R$30,00, R$10,00, R$20,00, porque aí vai ficar muito mais tranquilo de você lidar com isso. Beleza? Segunda coisa de tudo, não precisa fazer alavancagem numa manhã inteira, num dia inteiro. Você pode esperar as oportunidades chegarem para você. Eu mesmo, quando eu fui fazer isso, eu fiz um ano em dia, no outro dia eu não fiz nada, na outra surgiram duas oportunidades, eu fiz duas entradas e assim eu fui devagarzinho. Demorou uma semana inteira para eu finalizar a alavancagem. Então, você vai fazer a alavancagem e não querendo terminar. Vou pegar aqui a Liga dos Campeões, fazer a alavancagem. Vou pegar o V0.5 HT, vou pegar esse time que está ganhando, vou pegar mais um gol nessa partida, vou pegar esse jogo aqui, o time para virar, vou pegar esse cantejo nesse outro aqui. Cara, assim você não está fazendo nada. Você só está cometendo, fazendo loucura, né? Quando você tem um método, esse método aqui é bem assertivo, eu vou fazer a alavancagem com ele porque eu pego essa assertividade alta que eu tenho e uso ao meu favor. Então, eu vou fazer isso no mercado de ML, vou fazer isso só no mercado de escanteios, vou fazer isso só no mercado de gols. E aí você define, fica muito mais fácil para você ter uma assertividade maior em algum mercado que você consegue ter uma lucratividade maior ou alguma competição específica. Eu, por exemplo, a minha maior assertividade fica no Campeonato Brasileiro da Série A e a segunda divisão da Espanha. Então, são essas duas competições que eu tenho uma assertividade maior. Aí eu vou pegar uma Liga dos Campeões que eu não conheço tanto as equipes, que eu não acompanho de perto, que as outras são muito justas e vou fazer uma alavancagem, fica muito mais complicado de eu acertar. Então, entenda isso. Defina quais são as competições que você vai cobrir, o tempo que você vai ter, não tenha pressa, principalmente isso, não tenha pressa, vá devagarzinho, vá aos poucos que você vai chegar no seu objetivo, beleza? E caso você ainda assim enxergue todos esses problemas e ainda queira fazer a alavancagem, eu estou fazendo lá no meu grupo gratuito do WhatsApp, você não paga nada para participar, vou deixar o link na descrição. Na primeira semana já cravamos uma alavancagem de 100 para 1.000 e agora estamos em busca da segunda tentativa, beleza? Link na descrição, estamos juntos, até o próximo vídeo.